Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Eu vou correndo hoje para a Central de Semeadores, porque daqui a pouco você tem que conhecer uma pessoa muito especial, nós vamos falar sobre o autismo. O dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo, então a gente quer falar, quer botar na televisão, porque muitos pais e crianças passam por situações assim e às vezes não tem informação. Então aqui na Boas Novas a gente também presta serviço, né, Pastor Ronaldo? Informar as pessoas do que acontece, ajudar os pais em várias situações, não só no Boas Novas não há, mas existem vários programas aqui na Boas Novas, o Espaço Feminino e Cabeça para Cima são dois programas sensacionais para isso, para um debate de informações, então é muito bom a gente também fazer parte e prestar esse serviço aos nossos telespectadores. E às vezes, André, as pessoas até não entendem, alguns telespectadores, né, porque a Boas Novas trata de diversos assuntos, porque é um compromisso social que nós temos também, não é isso? Afinal de contas, somos uma emissora de comunicação, claro, uma comunicação cristã, sadia, né, preocupada realmente com o conteúdo, mas lembrando dessa responsabilidade social que nós temos. E eu queria também registrar no programa hoje aqui, André, as ligações, né, participações de diversos lugares do Brasil, que sempre é bom para poder, esses novos telespectadores que estão sendo alcançados agora pela Boas Novas, principalmente São Paulo e outras localidades que a gente ainda não tinha alcançado e chegou agora em 2017, para saber do alcance da Boas Novas. Por exemplo, o William ligando para a gente lá de Imperatriz Maranhão, do Nordeste do nosso Brasil, mandando abraços para todo mundo. Temos ainda o de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, o Edson participando conosco e aqui do Rio de Janeiro, a Carmen de Realengo, oeste do Rio de Janeiro, participando também com a gente, tá certo? Então, são vários canais da Boas Novas, alcançando muitas vidas e por isso que é importante você, querido telespectador, se tornar um semeador. Ligar agora para a gente, mandar um zap, mandar um e-mail ou ligar para o 2112-6300. Vem semear! Vem semear! Obrigado, Ronaldo. Durante todo o programa, você que está nos assistindo, pode entrar em contato nos números abaixo, nos endereços eletrônicos, mas não só durante o Boas Novas no ar. 24 horas! Você pode ter atendimento telefônico, pelo WhatsApp e pela internet e você pode mandar sugestões, tirar dúvidas e pegar mais informações de como pode contribuir e ser um semeador da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido break e na volta a gente vai falar um pouco sobre o autismo. A gente volta já, já! Tenho o prazer de receber a Michele Senra. Ela é musicoterapeuta e presidente do Centro de Otimização para a Reabilitação do Autista, também chamado de Cora. Chely, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. E também num mês tão significante, eu falei no primeiro bloco, que é dia 2 de abril, se não me engano, né? Sim. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É algo ainda muito desconhecido. Agora nem tanto. Mas quando eu recebi o diagnóstico do meu filho aos 4 anos de idade, hoje ele está com 15, essa informação era muito reduzida. Não se falava na mídia ou na internet, até porque não existia a explosão das redes sociais. Então, isso dificultava muito o acesso à informação. Hoje a gente tem um pouco mais, mas essa ação que foi instituída pela ONU em 2008, né? De determinar o dia 2 de abril como o dia para se falar sobre autismo. Isso é muito bom. Então, se faz muito necessário que a gente divulgue ao máximo possível sobre a síndrome, né? Que para algumas pessoas realmente ainda é muito desconhecida, não só para algumas pessoas, porque é um transtorno muito complexo. E eu acho que eu vou além, eu acho que eu posso falar, talvez eu nunca tenha falado isso na televisão. Eu tenho uma filha de 3 anos que é autista. E por mais que eu seja pessoa de mídia, já vi programa de TV, entrevista, quando acontece dentro de casa, você fica torcendo para não ser. Sim, claro. Vamos falar a grande verdade. É. E você desconhece de fato, por mais que você saiba o que tem, quais são um pouco dos sintomas, mas você não acredita até você ter um diagnóstico, vamos dizer assim, médico, que hoje até falam que é TEA, não é? É, transtorno do espectro autista, porque a gente imagina que autismo é aquela criança calada no canto, né? Que não é sociável, mas existe um espectro muito grande. Exatamente. Eu acho que durante até o tratamento, eu estou falando com um dos doutores, ela falou que o Messi, o jogador de futebol, ele é autista. Então você entende que são pessoas muito funcionais, tranquilas, sociáveis, mas em algum sentido ela pode estar dentro desse espectro. Geralmente isso é diagnosticado na infância ou pode isso eclodir talvez, sei lá, depois dos 20 anos, com 30 anos, que alguém pode desenvolver características que apontem para um espectro autista? Não, essas características, segundo a literatura médica, ela tem que aparecer até os 3 anos de idade, esse é o marco. Então até os 3 anos de idade... Já vai apresentar alguma coisa. Vai apresentar alguns sintomas, né? Que entrem nos critérios de diagnóstico. Depois disso, não. Mas até os 3 anos de idade a criança pode apresentar esses sintomas. Por isso que tem uma vertente também do diagnóstico precoce, porque é possível em alguns casos já ser diagnosticado antes dos 3 anos de idade e ter uma intervenção precoce para que o prognóstico dessa criança seja até melhor, né? E eu vou por paz, eu tenho muita pergunta para fazer para você, claramente, por estar dentro disso. Enquanto eu até faço algumas perguntas, me fale primeiro sobre o Cora, que eu acho muito bonito, a gente pode mostrar algumas fotos enquanto a Michelle fala do projeto, porque para quem vive, e eu falo isso porque eu vivo isso na pele, para quem vive situações dessas dentro de casa, por mais que você tenha acompanhamento médico, você sai de dentro do médico, você faz todas as perguntas. Você precisa procurar pais e pessoas que têm crianças com autismo dentro de casa. É o alento que nós temos para conversar e trocar experiências. O Cora, ele tem talvez um foco muito grande nisso, na reunião de pais e de pessoas que vivem esse, vamos dizer assim, essa mesma situação. Sim, totalmente. Até porque, assim, a proposta do Cora, quando surgiu, ela foi fundada por mães. Uau! Então... É como se fosse um grupo de apoio mesmo. Exatamente. Que é onde a gente mais sente necessidade. Exatamente. Então, assim, a proposta foi porque na região o Cora fica localizado na Penha. Então, assim, no entorno da Penha não tinha nada, assim, nenhum grupo de apoio ou instituições públicas que dessem apoio ou terapia mesmo especializada para o atendimento de pessoas com autismo. Então, ele surgiu como um grupo de apoio e depois veio a parte clínica, né? E hoje em dia, nós temos as crianças e jovens, não tem, assim, o limite de idade, que recebem terapias e também nós temos o grupo de apoio para os pais, onde a gente faz reuniões. E até para a gente, a gente está vendo algumas fotos do Cora de crianças brincando, pintando, é mal barato, eu acho adorável as crianças. Uma pergunta até para as pessoas que estão nos assistindo e não tem, talvez, tanto acesso à informação. Sim. Que bom a gente ter esse momento aqui para todo o Brasil. Quais são os sintomas iniciais que um pai ou alguém pode notar uma criança, às vezes até buscar um diagnóstico médico, mas que ela talvez esteja olhando e falando, eu acho que tem alguma coisa de diferente. Quais são os sintomas mais populares ou mais simples de se detectar numa criança? Eu acho que o primeiro que os pais normalmente identificam é a questão do atraso na linguagem, né? Essa perda da comunicação social. Às vezes a criança tem uma fala, mas ela não é funcional. Ela repete o que você pergunta ao invés de dar uma resposta. Ou ela pega o adulto pela mão e leva até o objeto onde ela quer, mas ela não faz esse contato visual, mas contato visual também não é o fator que determina o autismo, porque tem crianças com autismo que fazem contato visual. É mais a questão da comunicação social e do relacionamento. A forma como ela se relaciona com o outro é diferente. E questões de comportamento também, estereotipias, comportamentos restritos. Então, são as características... Existem características físicas no sentido... Não. Porque muitas pessoas até perguntam, né? Sim, sim. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu sou até muito leigo, embora vive isso, mas às vezes quando a gente ouve autismo, a gente pensa em situações tipo síndrome de Down e outra, que de alguma forma afetam o semblante de uma criança, a pigmentação da pele. No autismo... Não, não é esse o caso. Não é visual. Não é visual. É comportamental e a área mesmo da linguagem. Uau. Quando isso acontece, e claro, você deve receber muitos pais lá no Cora, qual é o primeiro passo que um pai que talvez está assistindo aí, em casa, e tem algum tipo de desconfiança nesse, né? Eu lembro quando eu conversando também com o doutor, eu falava, olha, falta de interpretação ou de entendimento da linguagem, falta de expressão, e às vezes também pode, como acontece com a minha filha, a questão também de atraso até na mobilidade e coordenação motora, né? Então, são esses três fatos, de sociabilidade, de entendimento, de expressão, de andar, de melhor, de subescada e outras coisas mais que podem afetar. Então, se eles detectam isso, o que eles devem fazer de primeiro? Procuram um médico, procuram um hospital, procuram um centro de reabilitação. Qual é a melhor maneira dele indicar e encaminhar o filho para entender o melhor diagnóstico? Porque, como a gente falou até no início, é um espectro mesmo. Pode ter crianças que não tem nada... Do severo ao leve. Do severo ao leve, exato, né? Então, o leve pode ser algo que você nem, às vezes, nem detecta e tem. Sim. O severo, claro, acho que a pessoa já vê com mais facilidade e procura um especialista. Mas quem, talvez, entende que o filho tem alguma coisa e desconfia, qual é a melhor maneira de proceder? Assim, na minha opinião, o primeiro profissional que teria que identificar esses sinais seria o pediatra. Ok. Porque ele acompanha a criança desde o início da vida, né? Mas, infelizmente, assim, ainda alguns pediatras não têm esse conhecimento. Verdade, verdade. Agora, eu acho que, assim, se os pais identificam que tem algo de diferente no filho, ele deve procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. São os dois profissionais que fecham o diagnóstico. E, claro, procurar ajuda terapêutica para melhorar esses aspectos, né? Se for o atraso da linguagem, um fonoaudiólogo, um musicoterapeuta, né? E procurar grupos de ajuda, né? Grupos de pais. Eu acho que é muito importante. Porque, assim, a experiência do outro pode não ser igual a sua, mas pode te ajudar, né? De alguma forma. É. E quem vive, de fato, acho que atestaria isso, né? Grupo de apoio, pessoas que você pode trocar experiências, né? Porque, como você falou, o seu filho está com 15 anos, então você já viveu praticamente há 15 anos de experiência lidando com a situação, vendo o que dá certo, o que pode melhorar, o que não pode. Falando para um pai que acabou de descobrir, por isso que a gente vai conversar muito ainda, tá? Eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta até para entender. E como é que eu trato isso? Tem remédio ou tem que ser uma escola especial, um tratamento especial? A gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso. A gente volta já já. Não sai daí. Olha, o mês de abril foi instituído como o mês de conscientização do autismo. E a cor escolhida é a cor azul, né? Tem o da mulher rosa, do homem também tem o novembro, acho que é novembro azul, outubro rosa. Mas o abril também é azul de conscientização do autismo. E a gente vai ver um vídeo agora do conserto azul promovido pelo Cora. Veja só. Não. Não. Não, é. Não, não. 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 É. Você gosta de música? O que você mais gosta de fazer? Cantar ou tocar? Cantar. E dançar. A gente sobe no palco. E o que você gosta de tocar? Eu gosto do... Eu tô com o Lelê, de violino. Ah, eu tô tocando aí a violino. Eu gosto do violão. E o com o Lelê. Eu gosto de tocar. Bateria. Mas só vou ganhar minha bateria de aniversário. Cantar a música do Aleluia. E quem que você vai chamar para o Concerto Azul? Os meus primos vão. É? E todos os alunos, eles colocam alguém. Ainda... Eu tô pensando. Ah, é? É. Eu vou convidar alguém. Então convida o pessoal aí. Vem para o Concerto Azul. Vem para o Concerto Azul. Vou. Vem para o Concerto Azul. Óbvio só, com musicalidade. Música é uma coisa que crianças com autismo gostam muito, né? Você está falando, porque tem muitos que não desenvolvem a fala tão cedo, mas cantam, gostam muito de música. É uma das maneiras principais de estímulo, né? Porque entra um pouco daquelas minhas perguntas, Michele. Existe remédio? Existe um tratamento específico? E muitas pessoas pensam, ah, é doença, é não sei o quê, tem remédio que ajuda? E muitos de quem vive isso começam a ver que, olha, é estímulo, o remédio. É o estímulo de tudo, não fala? Vamos estimular a falar. Não anda? Vamos estimular a mobilidade a andar. Não se sociabiliza? Vamos estimular com o trabalho de sociabilidade. É um pouco assim, né? Você vai trabalhando os sintomas. Sim, totalmente. O autismo ainda é um mistério para a medicina, porque não se sabe ainda a causa, né? Cura, então por isso que a gente não fala doença. Perfeito. Então, assim, não existe um medicamento para o autismo. Existem medicamentos para sintomas. Então, se uma criança apresenta um quadro de epilepsia, ela toma medicação para a epilepsia. Se ela apresenta um quadro de agressividade, para a agressividade. Então, existe medicação para sintomas. Nem todas as crianças com autismo necessitam de medicação. Agora, o estímulo terapêutico, ele é muito importante, justamente para estimular áreas que têm algum déficit. E são estímulos específicos? Sim. Porque, assim, num colégio, às vezes numa creche, existem estímulos. Sim. Mas, para uma criança autista, de fato, tem que ser um pouco mais cuidadoso esse estímulo, correto? Sim. Existem métodos e abordagens específicas para o tratamento de pessoas com autismo. Então, por exemplo, eu não era musicoterapeuta antes de descobrir que meu filho tem autismo. Mas eu percebi que a música fez muita diferença no desenvolvimento da linguagem. Porque se ele não falava, eu mais cantava uma frase inteira. E aquilo me intrigava. Então, através dele... Igualzinho, eu estou vendo. Através dele, eu comecei a estudar e me formei em musicoterapia. E hoje trabalho com outras crianças. E a gente realmente começa a perceber que, às vezes, eu tenho crianças que começou a falar as primeiras palavras com 14 anos. Então, assim, a música realmente é um grande potencializador. É a única atividade comprovada que envolve todo o cérebro. Então, ela estimula todo o cérebro. E, às vezes, com o desenvolvimento e o estímulo correto, Michelle, é muito capaz de grande parte, na verdade, de crianças que têm o diagnóstico do autismo, se desenvolver e ter uma sociabilidade normal. Isso não acontece muito. Vai para um colégio. Claro que existem os, como a gente tem, de transtornos mais complicados, né? Sim. Mas, às vezes, existem muitas crianças que conseguem desenvolver com muita rapidez até. Fala, sociabilidade, até a questão do aprendizado, do estímulo de ir para o colégio. Porque isso é um medo de muitos pais. Sim, sim. Ou a filha nunca vai para o colégio, ou nunca vai conseguir fazer isso, ou ter amigos e tudo. E isso é algo que você vai quebrando com o tempo, eu acho. Por isso que é tão bom o grupo de apoio, né? Não, com certeza. Assim, por lei, toda escola regular, ela tem que aceitar a matrícula da criança com autismo ou com qualquer outra necessidade, né? Especial. E também dá o suporte educacional, como mediador, né? Que dê esse suporte para essa criança. E a escola, ela tem que ter esse papel de socializar, de ajudar nessa socialização. Na musicoterapia, eu gosto de trabalhar em grupos, justamente para facilitar essa interação. E por isso até que surgiu esse conceito do concerto azul, né? Porque a gente ensaia em grupos e a gente trabalha essas relações e conflitos. Porque em grupos é que surgem diversos conflitos. Isso também, de uma certa maneira, ajuda a escola. Porque se você, na terapia, a criança já é trabalhada em grupo, você facilita também o trabalho dela de inclusão na escola. Porque ela aprende a conviver com o outro, a lidar com o outro. Então, essa sociabilização fica muito mais fácil. Então, o Cora é algo social, para pais que precisam de questões, tem dúvida, alguma coisa. Leve o seu filho lá. O site está aparecendo na sua tela enquanto a gente fala. E é um pouco isso mesmo? Funciona? Só para a gente falar um pouco do centro em si, para os pais que estão nos assistindo. Claro que é na Penha, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Talvez a acessibilidade são para pais que tem no Rio. Eu imagino que tem em todo o Brasil, ONGs ou projetos sociais. Sim, tem. Com certeza. Voltados à conscientização, tratamento e acompanhamento disso. E também, às vezes, até clínicas particulares. Fica a cargo, acho, de cada família. Mas o Cora, especificamente, ele é um pouco assim. O pai, às vezes, tem dificuldade, não sabe detectar. Ele leva diretamente, às vezes, no Cora. Olha, me ajuda, porque eu tenho isso. Pode acontecer isso? Sim. E vocês recebem as crianças dessa maneira? Sim. E ajudam no desenvolvimento? É, lá a gente não fecha diagnóstico, porque nós não temos um médico para fazer esse serviço, para oferecer esse serviço. É só a parte terapêutica mesmo. Entendi. Então, o pai ou a mãe que queira, procure tratamento, enfim, entra em contato. Ele passa por uma triagem, né? A triagem social e a triagem clínica. Perfeito. Porque a gente oferece um serviço social. Os atendimentos não são cobrados. Uau, fantástico. Porque não é simples. Para você, eu acho tão bonito, até dando parabéns para a Michelle, para quem acompanha. Para você acompanhar, dependendo dos casos, né? Mas, às vezes, no caso, até inicial, você tem pediatra, você tem neuropediatra. Às vezes, entra até um neurocirurgião, se for necessário ter outras coisas mais complicadas. E, de vez em quando, também geneticista. Eu estou falando de quatro profissionais médicos que não é barato. É caro. Sim, muito. E, às vezes, você precisa de um acompanhamento, se é uma coisa um pouco mais grave mesmo, em casa, de ajuda. Para um pouco a vida do pai e da mãe. Dependendo do grau, às vezes, a mãe tem que ficar cuidando mesmo do filho. Isso impede que ela vá trabalhar. É algo, uma família, que, de fato, impacta muito a questão financeira, do tempo, requer uma atenção especial. E você pegar tudo isso, né? Num acompanhamento. E ter alguém que fala, não, a gente faz, claro, tem que ter uma triagem pela capacitação, pela espera. É muito bom. Eu, e eu quero até sugerir a você, entrar no site, ver como você pode ajudar, até financeiramente. Você não sabe o quanto famílias precisam de trabalho, de ajuda, de acompanhamento com filhos que têm autismo, né? E tem muitas pessoas que não podem mesmo, tem dificuldade financeira para isso. E isso traz um sofrimento muito grande para as famílias. E o Cora faz um trabalho muito bonito, que é exatamente esse, André. A gente recebe e ajuda as famílias. E quantas famílias hoje você já tem ajudado, ô Michelle? Então, nós temos em torno de 70 crianças e jovens. Meu Deus, 70? Sim, sim. É muita gente. Sim. De uma vez só, ou tipo, que vocês ajudaram? Agora existem, vocês estão atendendo a 70 crianças. Isso. Simultaneamente. Simultaneamente. Crianças e jovens, isso. Meu Deus do céu, 70 famílias. Poxa, parabéns. 70 famílias. Eu tenho 10 minutos ainda. O site está aqui, olha. Cor Autista, tudo junto. Cor Autista.org. Está aparecendo na sua tela. Vai lá com a Michelle, entre em contato com ela. Porque se você está passando, a sua família está passando por qualquer situação assim, vocês precisam acompanhar, ter ajuda. E claro, um grupo de apoio que vai ajudar muito vocês. Michelle, parabéns pelo trabalho. Que Deus te abençoe. Lembrando, esse é o mês de conscientização, tá? O Abril Azul. Então, vá na sua rede social. Procure nas redes sociais alguma arte, alguma coisa. Faça um post, passe à frente. Fale na sua igreja um pouco sobre isso, que você vai estar ajudando muitas famílias que precisam. Obrigado, Michelle, pela sua presença. Obrigada. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Boas Novas no Ar. Boas Novas no Ar. Boas Novas no Ar.